Há pessoas caladas que precisam de alguém para conversar, há pessoas tristes que precisam de alguém que as fortaleçam, há pessoas tímidas que precisam de alguém que as ajude a vencer a timidez, há pessoas sozinhas que precisam de alguém para brincar, há pessoas com medo que precisam de alguém para lhe dar a mão, há pessoas fortes que precisam de alguém que as faça pensar na melhor maneira de usarem a sua força, há pessoas habilidosas que precisam de alguém para ajudar a descobrir a melhor maneira de usarem as suas habilidades, há pessoas que julgam e que não sabem fazer nada e precisam de alguém que as ajude a descobrir o quanto sabem fazer, Há pessoas apressadas que precisam de alguém para lhe mostrar tudo o que não tem tempo para ver, há pessoas impulsivas que precisam de alguém que as ajude a não magoar os outros, há pessoas que se sentem de fora e precisam de alguém que lhes mostre o caminho de entrada, há pessoas que dizem que não servem para nada e precisam de alguém que as ajude a descobrir como são importantes. Todos, todos precisam de alguém, talvez esse alguém seja você. Há sempre alguém, a mensagem de hoje.